Na Ilha do Fogo, um acidente de viação ocorrido na localidade de Campanas de Baixo, zona interior do município de São Filipe, deixou um ferido que está a ser avaliado no serviço de urgência do Hospital São Francisco de Assis. Conforme citada pela agência cabo-verdiana de notícias, uma testemunha ocular do acidente avançou que a viatura fazia o trajeto Mosteiros-São Filipe e embateu num pilar de uma residência e o condutor, que era o único ocupante, foi retirado do veículo pela equipa de bombeiros de São Filipe, que precisava fazer o seu desencarceramento. Conforme o diretor clínico do Hospital Regional São Francisco de Assis, Dionísio Semedo, deu entrada no serviço de urgência um paciente de sexo masculino de 47 anos, vítima de acidente de trânsito. O acidentado deu entrada no serviço de urgência do referido hospital com traumatismo cerebral e encontra-se em avaliação e está submetido a exames complementares, nomeadamente TAC.